E aí fazendeiros, estou aqui de volta com o resultado do quem acha ganha e já temos o ganhador. O nome dele é Mário Melo. Parabéns Mário, você ganhou 500 mil moedas, foi rápido, certeiro e encontrou a ovelhinha. Parabéns, você fez tudo certinho e vai levar para sua fazenda agora 500 mil moedas. Ele me enviou lá no Insta da Fazenda Elite o print, ele colocou no vídeo, achei, tudo certinho. É inscrito no canal, então tudo correto. Agora vamos ver onde estava essa ovelhinha. Vamos lá até onde estava escondido. Vou dar o zoom aqui e aí está ela escondida onde o Mário achou a ovelhinha. Então mais uma vez Mário, parabéns. E semana que vem você vai estar aqui no Visitando o Ganhador. Vou mostrar aqui a sua fazenda e o que você fez com o prêmio. Você também quer aparecer aqui no canal da Fazenda Elite e quer ganhar o prêmio de 500 mil moedas? Só se inscrever no canal da Fazenda Elite, ative o sininho para não perder o horário do desafio e participar aqui do Quem Acha Ganha. Ser rápido como o Mário foi e aí você ganha aí 500 mil moedas para dar aquele up na sua fazenda. Tá bom? Então eu aguardo vocês até o próximo desafio. Tchau, tchau. Música 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 Música